Dona Socorro, a senhora pode me mostrar sua casa? Sim. Tá bom, senhora, dá licença, o Brasil aqui tá entrando, pelo menos os meus amigos. Aqui é um quarto, né? É, é um quarto. Aqui dormem as crianças? É. Ok. Aqui o outro... Aqui dormem mais duas crianças. Aqui dormem mais duas crianças. Uhum. Aqui é a sua cozinha? É. Então aqui é onde a senhora prepara as refeições? É. Hã? Aqui é o fogão? É, aqui é o meu fogão. Como eu não tenho gás, eu faço comida na lenha. É aqui que eu faço. E aqui? Aqui eu vou lá no banheiro. Fica aí, meu filho. Esse aqui é o seu banheiro. É. A senhora sabe me dizer se esses cachorros estão convertidos? Não vão morder carioca não, né? Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Ah, deixa eles aí. Fala. Aqui é o banheiro. Uhum. Isso aqui as crianças usam? É, usam. Todo mundo? Todo mundo. E o banho? O banho é no igarapé. Ah. É no igarapé. Isso aqui é a casa de um vizinho? É, da minha filha. Quase eu fui. Ela está para o médico, que ela bateu o negócio nela e ela... Ai, meu Deus, isso aí. Você bateu? Não. Você bateu? Esqueci de dizer que a salva estava de presa. A salva estava... Me perdoa. Faz parte. Não, dona. Obrigado. Não tem problema, não. Eu estou muito honrado a senhora me trazer aqui e eu aprendo uma lição. A gente tem que testar antes de pisar. E aí ela passou ruim. Ó, não rir não. Você está rindo de mim, né? Ela disse mais. Não aconteceu. Nós levei ela para a roupa. Aham. Ela passou ruim, ela. Ela está com o hospital, velho. Ela está com o hospital, velho.